A mulher falou assim, o que essa menina tá falando sozinha? Hoje é aniversário dessa lindeza de cidade, comemora 169 anos e por isso eu tô aqui no calçadão da rua Alfa, de coração de Juiz de Fora, pra te falar não só sobre a previsão do tempo, mas também mostrar as belezas dessa cidade que abraça tanta gente de tantos lugares. E quanto o assunto é tempo, só aqui em Juiz de Fora a gente sente as quatro estações e um único dia. E pra fazer valer essa característica, separa a sombrinha, o guarda-chuva e também a camiseta, porque esse final de semana você vai sentir um mix de sensações. O primeiro final de semana de junho promete ser de céu nublado a parcialmente nublado, mas não se engane, porque os dias deverão ser bastante quentes, principalmente as tardes, como foi nessa sexta-feira. No dia do aniversário de Juiz de Fora, o sol foi quem brindou as festividades desse 31 de maio e todo mundo colocou as manguias de fora porque fez calor. Já no sábado, a tendência é de nevoeiros ao amanhecer e temperaturas bem mais baixas nas primeiras horas do dia. Com o passar das horas e como de costume no período, a gente percebe a amplitude térmica quando as temperaturas apresentam ligeira elevação, variando dos 14 aos 30 graus. Segundo o quinto distrito de meteorologia, no domingo, a tendência é que a chuva atinja locais isolados, mas essa possibilidade é bem remota e acontece devido a uma frente fria que passa pelo litoral. Os ventos também fazem parte do final de semana, deixando os ares mais frescos, com rajadas de até 40 km por hora, enquanto os termômetros variam entre 14 e 29 graus. Assim também é a previsão de segunda-feira, mas dela a gente fala depois, afinal, o final de semana chegou. Então aproveite a folguinha para curtir as belezas dessa cidade mais carioca do interior de Minas e olhar as linduras desse lugar. Parabéns Juiz de Fora! Parabéns Juiz de Fora!